Bom, no horário atual é boa noite a todos, estamos retomando as atividades do Seminário de Lógica para esse semestre 2021.1. São todos bem-vindos, espero que todos estejam bem, com saúde e que continuem. Então, para abrir o seminário, então, nesse semestre, a Anantiele Andrade vai falar sobre o teorema de Pavlikovski, tá? Obrigado, Anantiele. Ok. Então, como o professor falou, eu vou falar sobre o teorema de Pavlikovski, e como está no resumo, né, é conhecido que, e a gente vai ver aqui que realmente é de fácil verificação, que se o 1 não for surta da vencedora em um jogo associado a um certo princípio de seleção, então esse princípio de seleção vale. Só que nem sempre essa recíproca é verdadeira. O teorema de Ureviks mostra que a recíproca é verdadeira quando a gente está em espaços de Menger, e o teorema de Pavlikovski, que é o que eu vou falar hoje, ele mostra que é verdadeira quando a gente está no espaço de Rottberg. Esses espaços eu vou definir mais à frente. E essa demonstração de hoje é uma prova conceitual, ela foi recentemente publicada, é de 2020, baseada na prova, obviamente, de Pavlikovski, que é de 1994. Bom, vou começar aqui falando sobre dois princípios de seleção, os mais básicos assim, os mais conhecidos, que é o S1 e o Sfim, e em que o S1 é o seguinte princípio, que dado uma sequência a N de elementos de A, existe uma sequência BN, tal que para cada N, BN pertence a N, e no final esse conjunto dos BN tem que pertencer a B. Um espaço que satisfaz essa propriedade, ele é dito que satisfaz o S1, né, se ele satisfaz essa propriedade aí. E temos o Sfim, que é dado uma sequência a N de elementos de A, existe uma sequência BN, tal que aqui cada BN, agora é um subconjunto finito de A, por isso que é o Sfim, e no fim a união desses BN tem que pertencer a B. Note que se vale o espaço, se o espaço satisfaz esse 1, então ele satisfaz o Sfim, basta tomar uma unitária, né. Relativo a esse jogo, a esses princípios de seleção, a gente tem os jogos associados, né, aqui eu vou falar sobre o G1 e o Gfim, que são associados ao princípio de seleção S1 e Sfim. O jogo G1, e aí o espaço AB, subconjuntos, é uma família, é um jogo disputado por dois jogadores, 1 e 2, em que o 1 na inésima rodada joga um elemento AN de A, e o 2 responde escolhendo um elemento BN pertencente a AN. No fim, esse jogo, aí a 0, B0, 1, BN, é vencido por 2, se a família dos elementos escolhidos por 2, for um elemento de B, e do contrário, o 1 vence. Já o Gfim, é também um jogo disputado por dois jogadores, a gente chama de 1 e 2, e quem, em que o 1 na inésima rodada joga um elemento AN de A, e o jogador 2 responde escolhendo um subconjunto finito. E esse jogo é vencido por 2, se a união dos BNs pertence a B, e do contrário, o 1 vence. Podemos falar sobre estratégia para esses jogadores. Aqui eu vou falar sobre estratégia para o jogador 1, que ela é, essa estratégia aqui é baseada nos lances do 2, então é uma, uma FI, aí que o domínio são as sequências finitas na união de A, já que os elementos de B são elementos dos elementos de A, tal que o FI do vazio é o A do vazio, às vezes a gente denota como A do zero também, e se S, aí é uma sequência finita de lances de 2, realizado nas iésimas rodadas, para I menor ou igual que N menos 1, então a FI de S a gente identifica como AS. Vou explicar um pouco melhor como é que essa estratégia se comporta. Ela determina uma árvore, uma estratégia FI para 1, no jogo G1, ela determina uma árvore, B e S para S, uma sequência, para sequências finitas em ômega, ordenada pela indexação vínculos ao reverso, ou seja, B de P é menor ou igual que B de Q, se somente se P contém Q. A gente convenciona que o B do vazio é o vazio, e se S é uma sequência finita em ômega, o AS, sim, é importante também que aqui que todos os elementos de A são supostos enumeráveis, no nosso contexto aqui. Então, a S a gente enumera dessa forma, concatenando a sequência finita com M para M ômega. Aqui em vermelho, a gente tem as possíveis respostas de 1, de acordo com a estratégia, ou seja, aqui a gente tem o B do vazio, igual vazio, que a gente pode pensar que o 2 começou jogando e não jogou nada, não fez nada. E aí a gente tem o A do vazio, que é o primeiro lance de 1, a gente está supondo os elementos de A inumeráveis, então a gente enumera aqui como vazio concatenado com N, né, para N em ômega. E essas aqui são as possíveis escolhas para o 2 na primeira rodada. Então, para cada escolha de 2, por exemplo, escolhendo aqui o B0, o 1 vai responder com um A0, que é também um elemento enumerável, uma família numerável, a gente enumera, concatenando com M para M ômega. Então, uma estratégia FI para o jogador 1 no G1 determina uma árvore dessa forma. A gente também pode definir uma estratégia para o jogador 1 na G de FI. Aqui é só para o formalismo mesmo, para ter aí a definição. Não é tão relevante porque eu vou explicar. E aqui a proposição, como eu disse, ela é bem conhecida e é fácil verificar. Aqui eu vou provar para o caso específico do G1 e o S fim, que se 1 não tem cidade de vencedora no G1, então vale o S1 para os espaços AB, né? Família de FI. Então, seja N uma sequência de elementos de A, a gente quer o quê? A gente quer uma sequência BN, em que cada BN pertence a N, no final, a família do BN tem que pertencer a B, para provar que vale o princípio S1 de AB. Então, a gente olha para o jogo, em G1 de AB, e vai definir uma estratégia da seguinte forma. Em que cada, na rodada 0 ele vai jogar o A0, na rodada 1 ele vai jogar o A1, independente do que o 2 jogar, ele vai jogar esses elementos aqui. Na rodada 0 o A0, na rodada 1 o A1, na rodada 2 o A2. E como por hipótese, o 1 não tem cidade de vencedora, então essa estratégia pode ser derrotada. O que quer dizer ser derrotada? Existe uma sequência de lances de 2, que vence o jogo. Ou seja, existe uma sequência BN, com BN pertencente a N, e essa família pertencente a B, que é exatamente o que é o 2 vencer nesse jogo G1. E é exatamente o que a gente quer, para provar que o espaço satisfaz o princípio S1. Então, é fácil ver isso. Então, a gente tem o mesmo aqui para o Gfim, né? Se 1 não tem cidade de vencedora do Gfim, vencedora, então vale o Sfim. Bom, o teorema de Ureviks, ele mostra que se X satisfaz o Sfim de OXOX, em que o OX aqui denota famílias de coberturas abertas do espaço OX, então 1 não tem cidade de vencedora no jogo Gfim. E o de Pavelikovsky mostra que se X satisfaz o S1 de OXOX, então 1 não tem cidade de vencedora no G1. Esses espaços aqui, é o espaço de Menger e de Rottberg. Vou falar sobre eles agora. E o espaço X é dito ser um espaço de Rottberg, se para toda a família enumerável de coberturas abertas, nós podemos escolher um aberto em cada cobertura, de forma que essa família de abertas escolhidas também é uma cobertura do espaço X. E o espaço é de Menger, se dado uma sequência, uma família enumerável de coberturas abertas, nós podemos escolher agora um subconjunto finito em cada cobertura, de forma que a união desses conjuntos, desses subconjuntos finitos, é também uma cobertura de X. Note que se o espaço é Rottberg, então ele é Menger, e ambos os espaços são de Lindelof. Basta tomar aqui, se a gente tem uma cobertura U, tomar a família enumerável constante, a sequência constante, o N igual a U, e a gente vai ter aqui uma subfamília enumerável. E aqui, e os espaços de Rottberg são exatamente os que satisfazem o princípio S1 de OX, OX, e os espaços de Menger são exatamente os que satisfazem o S fim de OX, OX. Bom, no sentido de começar a provar o teorema, a gente tem aqui um resultado técnico que diz que a união enumerável de espaços de Menger é um espaço de Menger. Então, seja XN, uma família de espaços de Menger, vamos provar que essa união também é um espaço de Menger. Então, seja o K para K e Ômega, uma família de cobertura aberta de X. A gente dá uma partição enumerável de UK, formada por subfamílias também enumeráveis, e a gente enumera com I e I para I menor ou igual que Ômega, isso para todo N. Só que para todo N, a gente tem que essa un para I e Ômega é uma família de coberturas abertas para X e, consequentemente, para XN também. E que cada XN desse aí é ming. Portanto, existe uma família I, F, N, I para I e Ômega, tal que cada F, N, I é um subconjunto finito de UNI para todo I menor ou igual que Ômega, e assim, essa família I é uma cobertura aberta de XN. Então, a gente obtém, assim, uma U, a família, né, a união de F, N, I para N Ômega e I em Ômega, cobertura aberta de X, tomando exatamente um subconjunto finito de K do de K, porque essas famílias aí, elas formam a partição de U de K. Então, dá tudo certinho, e aí a gente tem que a união enumerável de espaços de Menga é também o espaço de Menga. Aqui é um resultado isolado pelo Pabry Kovic, que mostra que se X é um espaço que satisfaz o S fim de O, OX, OX, ou seja, se é um espaço de Menga, não apenas o 1 não possui ser vencedora, mais que isso. O 2, ele consegue ter que, para cada, para todo X, em X, X pertence à união de F de N, para uma quantidade infinita de Ns, ou seja, para toda estratégia, qualquer estratégia 1, qualquer estratégia do jogador 1 no G fim, existe uma partida, de acordo com essa estratégia, em que o 2 ganha, e mais ainda, para todo X em X, a gente tem que X pertence à união de F de N, para uma quantidade infinita de Ns. A gente vai demonstrar esse fato agora. Então, seja FI, uma estratégia para 1, no G fim de OX, OX. Bom, pelo lema anterior, que a gente viu que é a união inumerável de espaços de Menga, é um espaço de Menga, esse X linha, porque ele pode ser escrito aí como a união de X cartesiano N para N ômega, é um espaço de Menga. E aqui, esse espaço de Menga, vai ser a união inumerável de espaços de Menga. Então, a gente vai definir, a partir da FI, uma FI linha para o 1, só que agora em G fim. de OX linha, OX linha. Então, a gente vai jogar o G fim em dois espaços diferentes, no X e no X linha. A gente vai olhar para os dois jogos simultaneamente. E essa estratégia vai ser da seguinte forma. O FI linha do vazio, que é o primeiro lance do 1 nesse jogo no espaço X linha, vai ser U cartesiano N, unitário, né? Para todo U pertencente a FI do vazio, em que FI do vazio é o primeiro lance do 1 no jogo no espaço X. E é uma cobertura, né? Para todo N homem. Isso aqui é uma cobertura, porque o FI do vazio é uma cobertura. Uma cobertura aberta. De abertas. E se dois escolhe um subconjunto finito, G0, está contido aí nesse lance do 1, a gente pode tomar também um F0, definir um F0 dessa forma. São todos os U em FI do vazio, tal que existe um N pertencente a ômega, tal que o cartesiano, unitário do N, pertence a G de zero. Porque o G de zero vai ser um subconjunto dessa família aqui. Como é o subconjunto, ele vai ter essa cara aqui, né? Então, a gente pode olhar para o... Esquecer esses Ns aqui, olhar apenas para os U's, né? A gente vai selecionar esses U's, os U's que estão em FI do vazio, tal que existe um N, tal que o cartesiano, unitário do N, pertence ao G de zero. E a gente forma um F de zero. O F de zero aqui é um subconjunto finito, contido em F do vazio. Então, a gente pode fazer o 2 responder com esse F0 no jogo, no espaço X. E aqui a gente tem a generalização do que é essa... da estratégia, a filinha. Aqui eu tenho uma tabela para tentar ilustrar melhor o que acontece. Bom, vamos ter os dois jogos, né? O jogo de fim no espaço X e o jogo de fim no espaço X'. Bom, o jogador na rodada zero, o jogador 1 começa jogando com o F do vazio aqui no espaço X. Para esse F do vazio, a gente consegue estabelecer uma cobertura para o 1 começar jogando no jogo no espaço X'. Bom, para a resposta do 2, com o G zero, subconjunto finito, a gente tem a ele um F zero associado, que pode ser uma resposta para o 2 no jogo no X, no espaço X. Para esse F zero, o 1 tem uma resposta estabelecida de acordo com a sua F. E a partir dessa cobertura que o 1 joga no jogo X, a gente adapta e usa e estabelece essa cobertura aqui no jogo X'. E aí, o 2 responde com G1. E essa G1, a gente tem um F1 associado e assim por diante. Então, essa aí é a estratégia F'. Bom, só que como o X cartesiano ômega é menge, pelo teorema de Urevix, 1 não tem 1 na oposta de vencedora. Portanto, existe uma partida aí em que o 2 derrota essa estratégia F'. Filinha, né? Então, existe aqui uma partida tal que essa família da união de G de N para N e ômega é uma cobertura aberta de X cartesiano ômega. Que é exatamente o 2 vencer, né? Aí a gente vai olhar para o jogo correspondente, né? A gente estava olhando para os dois jogos simultaneamente. A gente olha para o jogo agora no espaço X, para o fio vazio, que é o primeiro lance, F0, e assim por diante. A gente já vai olhar para esse jogo. Bom, seja X pertencente a X. A gente vai provar o quê? Que o 2 vence aqui, né? O intuito é provar que o 2 vence. Então, seja X pertencente a X. Existe um N1 em ômega tal que essa coordenada X1 pertence à união de Gn1. Por quê? Porque essa família aqui é uma cobertura do X cartesiano ômega. E assim, o X pertence à união do Fn1, já que o Fn1 está associado ao Gn1. Bom, a gente tem aqui que a F, que é definida como os Ks em ômega, tal que existe um aberto, tal que o cartesiano K pertence à união dos subconjuntos finitos, G, G, para I, igual a 1 até N1, isso aqui é finito, porque G1, G, I aqui, cada um desse aqui é finito. Aqui a gente vai ter união finita de finitos, então, é finito esse conjunto F aqui. Como é finito, a gente pode pegar o máximo e somar mais 1. E aí vai ser esse M aqui. Então, seja M um ômega, um elemento em ômega, tal que M é maior ou igual que K para todo K em F. Nós sabemos que existe um N2 em ômega, tal que XM, o paro ordenado XM, pertence à união de Gn2, novamente, porque aquela família lá é uma cobertura do espaço. E assim, o X vai pertencer ao Fn2, já que o F está associado ao G aqui. E o N1 vai ser menor do que o N2, pela forma como a gente construiu aquele conjunto F lá. Se procedermos de forma indutiva, a gente conclui que X vai pertencer à união de F de N para uma quantidade infinita de N, que é o que a gente quer provar. Então, o 2 mais que ganha, né? Além de ganhar, então, ele ainda, o X pertence à união de F de N para uma quantidade infinita de N. E aí a gente prova esse fato. Temos aqui mais um lema. Esse lema diz que se X é um espaço que satisfaz o S1 de O, ou seja, um espaço de Rottberg, e F de N é uma família e essa família I. Esse conjunto de F de N para N ômega. É uma família de abertos do espaço X e para todo X, a gente tem que X pertence à união de F de N, então, a quantidade infinita de Ns. Então, a gente pode selecionar um aberto em cada família de abertos dessa F de N, de forma que essa família de abertos escolhidos também é uma cobertura aberta de X. Como é que a gente prova isso? Então, seja o N a família de todas as interseções de N mais um abertos de famílias distintas em F de N. Ou seja, o zero vai ser formado por elementos, só que a gente não vai ter um elemento só, né? Interseção de um único elemento de famílias distintas de F de N. o U1 vai ser interseções de dois elementos, cada elemento aqui, um elemento dessa U1 vai ser uma interseção de um elemento de uma FN intersectado com outro aberto de uma outra F de N, então, são famílias distintas e assim adiante. Note que cada UN dessa aí é uma cobertura aberta de X pelo fato de que X pertence à união de F de N para uma quantidade infinita de N's. Como ele pertence para uma quantidade infinita de N's, aqui a gente tem infinito, né? Trabalhando com infinito, então, essa UN aqui vai ser uma família de uma cobertura aberta para cada N. E como vale o S1 de O, então, existe uma sequência VN, tal que cada VN pertence a UN, tal que essa família dos VN's cobre X. Bom, o V0 pertence ao 0. Como ele pertence ao 0, ele é um elemento de FN, de operar algum N, né? Já o FUV1, ele pertence a um 1, então, ele é formado pela interseção de dois elementos, cada um em uma família F de N. Como são dois elementos, a gente pode estender no sentido da inclusão aí, porque o V1 é uma interseção, né? de dois abertos em dois F de N diferentes, a gente pode estender de forma a tomar um elemento de alguma outra subfamília FN, outra família de abertos FN. E assim por diante. Então, a gente obtém o N, cobertura aberta de X, tomando no máximo o elemento de cada F de N, que aqui a gente não garante que pegou em cada F de N, né? Só que a gente pode estender de forma a tomar exatamente um elemento em cada F de N. Se esses UN já dão conta de um recado que a cobrir o espaço só eles, então, a gente pode tomar nos outros, né? Nas outras famílias que não foram tomados nenhum aberto, tomar qualquer coisa aí que vai continuar cobrindo o espaço. Então, a gente pode estender de forma a tomar exatamente um único elemento em cada F de N. Provando, então, o lembra. Bom, aqui eu trouxe a definição do que seria A refina B. A gente disse que A refina B se para todo A em A existe um B em B, tal que A está contido em B. Aqui a gente vai ter, vai falar sobre refinamento para provar o teorema de Pagli-Kovs. E aqui a gente tem a definição de que seria refinamento simultâneo e se K é um natural. E aqui a gente tem uma família de conjuntos, esse refinamento simultâneo vai ser formado pela interseção de elementos em que cada um pertence à família, a uma das famílias. Então, aí a gente tem a definição de refinamento simultâneo. Bom, finalmente falamos sobre o teorema de Pagli-Kovs. A gente tem que se estirar no espaço de Rottberg. Então, o jogador 1 não possui que seja vencedora no jogo G1. A gente costuma também chamar de jogo de Rottberg e o G fim de jogo de Ming. Então, a gente sabe que uma estratégia vencedora para o jogador 1 em G1 determina uma árvore. Uma estratégia vencedora não, uma estratégia qualquer, não precisa ser vencedora. Uma estratégia determina uma árvore formada aqui por abertos, ordenada pela inclusão, pela indexação via inclusão reversa. Aqui o do vazio vai ser igual ao vazio e essa é uma sequência finita. A gente vai ter que a fi é definida desse jeito. A partir dessa fi nós vamos definir uma filinha para 1 em G fim de O, da seguinte forma. A gente já tem uma... A gente vai definir agora para o G fim. A filinha do vazio vai ser igual a fi do vazio. A fi do vazio aqui é uma cobertura aberta, é o primeiro lance do 1 no outro jogo que aqui a gente identificou como U. Uma cobertura aberta. Bom, se o 2 responde com a subfamília finita F0 contida em U, nós vamos tomar M0 que vai ser o máximo dos Ns em ômega tal que o UN pertence a F0. Finito, então a gente pode tomar o máximo dos Ns. Logo, o F0 vai estar contido aqui nessa família U0 até o M0. Então a gente vai fazer o 1 jogar aqui. O filinha da sequência F0 vai ser esse refinamento simultâneo. Aqui a gente está olhando para o jogo. Essas aqui são respostas de 1 no jogo G1. Então a gente faz aqui o 2 responder, o 1 jogar esse refinamento simultâneo que é uma cobertura aberta. Bom, se o 2 responde com a subfamília finita F1 nós vamos tomar o M1 pertencente a ômega tal que para todo o I menor ou igual que M0 a subfamília finita F1 vai refinar essa família o I0 até I M1. E aí a gente vai fazer o 1 jogar esse refinamento simultâneo. E vai ser o de S para toda S menor ou igual que a sequência M0 M1. Esses índices aqui M0 e M1 são bem importantes para definir a estratégia. Aqui eu trouxe um exemplo prático uma ilustração do que poderia acontecer para a gente tentar entender melhor como é que essa estratégia funciona. Bom, aqui o 1 o primeiro lance de uma cobertura aberta a U então é numerável a gente enumera dessa forma e vamos imaginar que o 2 respondeu com esse subconjunto finito aqui F0 quem seria aqui o M0 o M0 ia ser igual a 2 que é o máximo dos N tal que o N pertence a F0 e assim o F0 vai estar contido o 0 o 1 o 2 o 1 ia responder com o 0 esse refinamento aberto aqui em que o 0 aqui é uma resposta para o 1 no jogo em que o 1 jogou essa cobertura aberta a U o 2 respondeu com esse aberto o 0 e aí o 1 para esse aberto aqui ele responde essa cobertura aberta isso aqui está tudo indexado pela árvore lá, né? que a estratégia determina uma árvore então o 1 é dado porque o 1 é um jogo em que o 1 jogou primeiro o aberto esse o 2 respondeu com esse aberto e o 1 novamente responde com esse aberto e aqui a mesma coisa então essa aqui é uma resposta para o 1 e o F1 vamos imaginar que se o F1 escolheu esse subconjunto finito aqui quem são os elementos dessa cobertura aqui um elemento daqui é uma interseção de um elemento daqui com um elemento daqui com um elemento daqui os elementos daqui é o 0 concatenado com alguma coisa os elementos daqui é o 1 concatenado com alguma coisa os elementos daqui é 2 concatenado com alguma coisa então imaginando aqui que o F1 escolheu esse subconjunto finito como é que seria o M1 o M1 seria igual a 3 porque a gente olharia aqui para o 0 e olharia o máximo dos Ns que aparecem aqui nessa família aqui seria 0 ou aqui seria 1 e 2 o máximo seria 2 aqui para o 1 o máximo seria 3 o máximo entre 3 e 0 que seria 3 aqui o máximo entre 0 e 2 que seria 2 e aí a gente toma o máximo entre os máximos que seria o 3 aqui e aí a gente tem que realmente o F1 vai refinar essa família vai refinar essa família e refina essa família por quê? porque esse esse aberto aqui ele está contido no 0,1 está contido no 3 está contido no 2,0 então realmente refina que qualquer aberto daqui vai estar contido em algum elemento daqui contido em um elemento daqui contido em um elemento daqui esse aqui está contido em um 0,1 o 0,1 aparece aqui está contido em um 3 o 3 aparece aqui o 2,0 aparece aqui esse aqui está contido em um 0,2 aparece aqui está contido em um 0 aparece aqui está contido em um 2,2 aparece aqui então realmente o F1 refina essas três famílias e aí o 1 ia responder com esse refinamento simultâneo aqui que seria o do 0,0 até 2,3 que são as sequências menor ou igual que 2 e 3 aqui que é o M0 e o M1 e assim por diante então é dessa forma que o jogo acontece lá vou voltar então de forma geral aqui só formalizando uma cobertura aberta o S para S menor igual que T jogada por 1 o 2 responde com a subfamília finita F para a qual vai existir um natural M para toda S menor que T a família F refina aí essas famílias e 1 responderá então com esse refinamento simultâneo só que como por hipótese o X satisfaz o S1 se o X é de Rottberg então X também satisfaz o S fim X é de M e pelo fato que nós provamos então existe uma partida de acordo com essa filinha tal que para cada X a gente tem que X pertence a união dos FN para uma quantidade infinita de N e aí a gente usa o lema que está exatamente nas condições aí que como o X pertence para a união de F de N para uma quantidade infinita de N a gente pode escolher um aberto em cada F de N tal que o V de N é uma cobertura aberta de X só que como o F0 pertence o V0 pertence ao F0 o F0 está contido lá na família o 0 até o M0 então existe um K0 tal que o V0 é um desses elementos aqui como o V1 pertence a F1 e aqui entra o fato de que o 1 refina todas as famílias para para I menor ou igual que M0 em particular o K0 que é menor ou igual que M0 então o F1 vai refinar essa família aqui do K0 até o K0 M1 e assim como refina vai existir um K1 menor ou igual que M1 tal que o V1 está contido em U do K0 K1 e assim por diante e aí observe que a seguinte partida em G1 está de acordo com a estratégia FI do jogador 1 mas é vencida por 2 uma vez que X está contido na união dos V de N porque V de N formava uma cobertura espaço X e cada V de N aqui está contido no U de K0 até KN então a gente tem que X está contido também nessa união ou seja esses abertos aqui selecionados cobrem o espaço portanto o jogador 1 não pode ser vencedora no G1 e aí é o final do do Teorima encerra a demonstração e as referências e obrigada pela atenção ok então vamos agradecer a Nathiele Nathiele muito obrigado minha LED assim que legal e bom então temos agora um tempo aí para perguntas comentários e eu não ia perguntar nada é parabéns Nathiele deixa eu fazer uma não é pergunta na verdade é como eu eu percebo uma tendência muito grande não sei se é só desse grupo que saiu lá da USP em trabalhar com esses jogos mas eu sempre tenho um interesse enorme em aprender técnicas de jogos para aplicar em 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 estudo de compacidade por exemplo capa compacidade de lógicas proposicionais que eu acho que é bem parecido mesmo a estratégia talvez seja possível aplicar eu sou para mim isso seria ótimo para mim se alguém pudesse dar um overview de jogos assim aplicações de jogos nessas áreas de topologia seria ótimo mas muito boa a palestra bom Marcelo parabenizou pelo chat muito bem e Ciro quer perguntar alguma coisa não Ciro já viu várias Ciro já viu várias apresentações da Inatiel sim nessas coisas no seminário agora perdi fizeram um aplauso né fizemos um aplauso leve assim porque na hora na hora em que ele estava apresentando as referências caiu a conexão voltou voltou com a pergunta de Darlano não sei no meio o que aconteceu não acho que está todo mundo sofrendo com internet aqui também na China de manhã tinha problema com chuva e aqui também eu estou dia sim dia não a internet cai por 10 minutos rapaz a minha nunca nunca como hoje foi não deu problema nenhum de manhã não deu problema com as meninas de tarde dei 4 horas de aula não deu problema só agora com o aplauso pediu o aplauso ainda bem que foi seu aplauso então Darlan que está de olho em coisas aí de jogos para lógica tal projeto pega né e assim eu posso passar o link para você ou para quem tiver interessado também é que vai ter reunião de departamento na sexta acho né mas o Leandro Auric lá de São Carlos mesmo que é um dos principais pesquisadores no mundo disso aí de jogos nem no Brasil é no mundo mesmo eles tem um está com dois seminários na verdade tem um seminário de forcing que é de terça-feira e tem um seminário mais geral que é de sexta só que assim mais da metade das apresentações são de jogos porque é o que o Leandro mais faz lá o Leandro Auric é o que mais faz lá em São Carlos e nessa sexta eles vão fazer uma coisa lá de jogos em categorias o rapaz lá vai fazer uma apresentação de jogos em categorias aí talvez eu possa ver se eles aceitam gravar o aviso aqui é nome de departamento tal não sei o que acho que vai ser interessante seria interessante para bastante gente acho que hora vai ser Samuel 3 da tarde eu estou quase pensando em dar um perdido na reunião que a reunião é 2 e meia se não tiver nada muito polêmico na reunião acho que eu vou dar um perdido às 3 da tarde está gravado não pode está gravado vai para o YouTube João Wilson desculpe Samuel se a internet aguentar mas aí depende da internet é assistir duas reuniões ao mesmo tempo eu nunca fiz isso eu já consegui mas precisa ter sorte na internet eu também já consegui fazer mas algumas vezes falha nossa senhora bom aí só comentando essa coisa que a apresentação da Enatele tem uma referência muito recente é porque é o seguinte você pega no mestrado dela antes de eu viajar para Barcelona a gente chegou a tentar pegar o artigo do Pavlikovski mas assim a notação que ele usa o jeito que ele faz é reconhecidamente muito difícil então essa demonstração se fosse para seguir o original do Pavlikovski era uma coisa assim muito difícil muito trabalhosa e tal o que esses caras aí o o Saban e o Seuxaque sei lá como fala o que eles fizeram foi vamos pegar a demonstração e vamos tentar retirar as técnicas mais importantes as ideias mais importantes e fazer sem complicação eu cheguei a ficar com medo que tivesse mal feito mas não a gente seguiu aí para fazer essa apresentação tal tá bonitinho tem as ideias bem explicadinhas e tentaram retirar as dificuldades técnicas que na prova original estavam muito elevadas né se você pegar a demonstração original assim além de ser mais difícil é mais curto acho que tudo isso que a Inatiel fez lá tá em uma página e meia tá tá com uma nossa senhora então esses dois caras aí fizeram um grande serviço tá sendo muito tá tendo muito download de muita citação desse artigo mais recente aí porque eles pegaram para fazer olha vamos nas ideias principais as ideias principais são essas 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 foi bem bacana de fazer eu gostei muito de fazer porque assim tanto ela quanto eu ficou com assim o mestrado dela estava fora a maior parte do tempo né então algumas coisas que a gente achou que pudesse fazer não conseguimos fazer uma delas era essa demonstração só que na época a gente nem sabia que ia ter esse artigo aí com com provas conceituais né agora com essas provas conceituais aí deu para para fazer a gente ficou bem contente de ter feito bom mais alguma pergunta ou comentário acho que não né bom então vamos agradecer Natiane de novo né Ciro pode bater palma agora vou recuperar é e bom obrigado a todos aí por estarem eu vou bom vou acessar a gravação se a gente quiser fofocar um pouco mais aqui e aí Obrigado.